Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo aí na Santa Paz. Mês de setembro está na área e é um mês que a gente comemora a data de um profissional muito importante no estudo dos seres vivos, nos cuidados de animais, pesquisas de plantas, que é o dia do biólogo, que é comemorado no dia 3 de setembro. E hoje aqui no canal eu vou render a minha homenagem e apresentar para vocês o cara que é simplesmente o pai da hibridização de rosas do deserto. Quando essa planta nem era conhecida, ele foi a primeira pessoa a olhar e a buscar informações. Você vai gostar muito dessa história, porque ele possui simplesmente a maior coleção de espécies raras de plantas do mundo, com mais de 10 mil plantas de todos os cantos do planeta. Se você possui rosas do deserto, de cores variadas, com outras camadas de pétalas, outros formatos aí na sua casa, você deve muito a persistência e dedicação desse cara. E também, se você acha que você é viciado em plantas, talvez não seja tanto assim, porque ele passou mais de 17 anos sem tirar férias. Hoje você vai conhecer o grande botânico americano Mark Dimit. Bem, pessoal, e antes de contar um pouquinho da história do Dr. Dimit, faço aquele velho pedido para você aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe aí nos comentários se você também tem curiosidade de conhecer um pouquinho da história do cultivo de rosas do deserto no mundo. Falando um pouquinho sobre o currículo do nosso homenageado, Mark A. Dimit é PhD em Biologia pela Universidade da Califórnia. De 1979 até 2011, ele trabalhou no Museu do Deserto Arizona Sonora, primeiro como curador em botânica e depois como diretor de história natural. Uma de suas grandes paixões é o de criar plantas. Ele já fez vários híbridos de cactos, bromélias e adeniums. Desde o final da década de 70, ele se dedica ao cultivo de rosas do deserto. Entre as suas criações estão a Crimson Star, a primeira rosa do deserto puramente vermelha do mundo, a Evelyn Marie e também o cultivar bouquet. Em 2009, ele é um dos autores da obra Adenium, Scultural Elegance, Floral Extravagance. Mas a história do Dr. Mark começa muito cedo na infância. Ele nasceu e cresceu em uma família de agricultores. Então ele vivia num rancho da família entre secóias, entre plantas. Mas foi aos 10 anos de idade, quando ele foi passar férias na casa da tia avó dele, que era estilista em Hollywood, que ao chegar na casa, ele se deparou com uma planta que ia mudar a sua vida para sempre. Na sala, sobre a mesa, existia uma orquídea aranha. E quando ele viu aquela flor, ele ficou fascinado e ele não teve dúvida que ele ia se dedicar ao cultivo de flores. Se perguntar a ele o que há de mais belo na natureza, ele vai dizer. São flores. E aí ele ficou tão apaixonado, porque naquela época o cultivo de orquídeas tinha se tornado uma febre, uma moda. Atrizes, atores, cineastas, os ricos, todo mundo cultivava orquídeas. E ele conta que lá no ensino médio, enquanto os colegas dele estavam lá assistindo jogo de basquetebol, ele estava em casa cultivando a coleção dele de orquídeas. Em 1976, ele entra para a Universidade da Califórnia no curso de zoologia. E aí acontece o primeiro contato dele com uma planta exótica, estranha, desconhecida, que ninguém sabia dizer o que era. Numa das estufas da faculdade, ele encontrou uma rosa do deserto. Ele conta que na época foi que nem se hoje você digitasse uma palavra no Google e não desse nenhum resultado na pesquisa, porque ninguém sabia falar sobre a rosa do deserto. Não tinha nenhuma informação. Era uma planta totalmente desconhecida. E aí ele começou, em todos os Estados Unidos, a ligar nos viveiros, para os floricultores, para tentar encontrar rosa do deserto e comprar, adquirir o máximo possível de plantas. Em 1979, ele é convidado para trabalhar no Museu do Deserto Arizona Sonora. Ele muda-se para Tucson, no Arizona, e aí ele vai cavar dele lá, cheio de plantas. Chegando lá, ele percebe que as rosas do deserto se adaptam muito bem ao clima do deserto do Meio Oeste americano. E aí ele começa a fazer os primeiros cruzamentos. Entre um dos seus objetivos, era o de criar uma rosa do deserto de pétala vermelha, porque as rosas do deserto tinham até então pétalas rosas, tons mais claros, e ele queria chegar ao tom vermelho. E ele foi fazendo os cruzamentos e, na terceira geração, ele obteve a primeira rosa do deserto vermelha, que ele batizou como Red Everblummer. Só que, ainda assim, ele não estava satisfeito. Ele queria um vermelho ainda mais puro e intenso. Continuou fazendo os cruzamentos e foi aí que nasceu a Crimson Star, ou Estrela Carmesim, traduzindo para o português, que é a primeira rosa do deserto de pétala 100% vermelha, sem nada de branco. E, como ele era botânico, viajava o mundo inteiro, e os botânicos têm muito contato entre si, os amigos dele da Ásia, da Tailândia, ficaram muito interessados em conhecer essa planta exótica, essa tal de rosa do deserto. E pediram para ele enviar alguns exemplares. Mark Dimit enviou as rosas do deserto e, no ano de 2000, foi fazer uma viagem para a Tailândia. E ele ficou chocado, porque as rosas do deserto que ele havia criado tinham tomado conta da Tailândia, eram comercializadas nas floriculturas, nos viveiros, e os tailandeses já tinham adaptado e feito outros cruzamentos, com outras flores, outras cores, matizados, multipétalas, enfim, a rosa do deserto tinha se tornado uma verdadeira febre. Ele até brinca que, se pegasse uma rosa do deserto criada por ele e colocasse misturada com as que os tailandeses tinham criado, a dele provavelmente passaria despercebida, porque era o mais simples. E ele ficou muito fascinado de ter participado desse boom da rosa do deserto. Ser uma das pessoas que ajudou a torná-la conhecida no mundo. Aí ele voltou para os Estados Unidos e, hoje, ele se dedica a cultivar mais de 10 mil plantas, mais de 10 mil espécies raras que ele tem na propriedade dele lá no Arizona. E entre as curiosidades e até esquisitices, pessoal, do Dr. Mark, que a gente pode elencar é que, para cuidar das 10 mil plantas, ele gasta, em média, de 5 a 6 horas por dia só para fazer a rega. E ele já chegou a ficar mais de 17 anos sem poder tirar férias, por não encontrar alguém incapacitado que desse conta de cuidar de tantas plantas diferentes. Se você aí pensou que você é viciado em plantas ou alguém aí da sua casa, é melhor rever os seus conceitos, viu? Porque o Dr. Mark, eu acho que ele bate nós todos aqui. E o maior medo dele é que ocorra um terremoto ali naquela região do deserto dos Estados Unidos, o que pode acabar cortando o abastecimento de água e aí ele não conseguiria estar regando as plantas. Ele não gosta também do termo Desert Rose, rosa do deserto. Ele prefere chamá-las apenas pelo nome científico de adenium. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, A rosa do deserto dele mais antiga é datada de 1978. E ele teve o primeiro contato com a planta na universidade em 1976. Para vocês terem uma ideia do quanto a rosa do deserto naquela época era uma planta rara e totalmente desconhecida. Então o Dr. Mark é um dos primeiros cientistas, das primeiras pessoas a pesquisar a rosa do deserto no mundo. O cara é uma bíblia, entende muito de planta, de hibridização, faz cruzamento de várias espécies, coleciona plantas raras do mundo inteiro. Então ele merece ter esse conhecimento, esse reconhecimento mundial que ele tem. E a história da vida dele traz muitas lições para nós, porque muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, se dedicou a vida inteira a cultivar plantas, várias décadas, desde muito cedo. E aí é aquilo que ele responde, que ele não conhece nada tão belo quanto flores. Então quando você se dedica, todo o seu esforço, a sua energia, o seu tempo, para aquilo que você gosta, para a paixão da sua vida, então a sua vida, ela passa a fazer sentido. E é isso que deixa a nossa vida ainda mais bela. Quando você faz aquilo que você ama. Quando você está perto daquilo que te faz bem. E agora vocês vão conhecer um pouquinho mais do dia a dia dele, em um vídeo que o Tomei a Liberdade está traduzindo por meio de legendas para o português. É um vídeo da Arizona Public Media, onde vocês vão conhecer o Dr. Mark Dimit. How do I describe my property? I don't call it a landscape, because a landscape architect would freak out at what they do when they come here. They don't see any sense of design. I put the plant where I think it will grow the best. I'm a plant collector, is what I am. There are a lot of people like me who we call ourselves plant freaks. And I like to say that there's no 12-step program to help us out of this addiction. I moved to Tucson in 1979 with a moving van full of plants. Today, my inventory is out of date, but I would estimate that I have about 8,000 to 10,000 plants in pots and probably a similar number in the ground. I call this my berry cage because I grow mostly various kinds of berries in here. I grow only thornless varieties of berries because I'm tired of shedding blood for my fruit. I give the extras to friends. That's, I think, the best thing I can do with them. I have three greenhouse areas for tropical plants that need climate control. Some people like the flashy flowering tropicals. I like anything that's weird. I understand why they look that way. They're adapted to their environment. And to me, that enriches my experience of enjoying plants. This is a cactus from the Amazon. This is a hybrid that I really love because it's almost always in flower, so it puts on a great show whenever anybody comes to visit. My primary passion for the last 40 years has been hybridizing adeniums. By the time I figured out what it was, I was just obsessed with it because it had beautiful flowers and it had a beautiful twisted stem and a fat base. It had everything I like in a weird plant. And I'm one of the people who helped to introduce them, to popularize them in this country. And according to my friends in Asia, my first hybrids triggered the interest there too. So I'm kind of the grandfather of adenium horticulture. A lot of people call them desert roses, but I don't like that name. So just remember adenium. It's only three syllables, easy to learn. When you make a hybrid, you're making something that does not occur in nature. So you're the first one to see a new life form. So it's a lot of tedious work in between seeing two plants you'd like to cross and seeing the results a few years later. Patience and real dedication is necessary to do a collection like this. And very few people want to do that. Most people have other things to do in their lives. And I do too, but plants are number one. I'm very happy to be out here for days at a time without seeing or talking to another human being. And it's not that I don't have friends. I have a fair number of friends. They're almost all plant-related friends. And we get together and mostly talk about plants and a few other things at times. People think I've sacrificed my life for plants. Yeah, it's true. Basically, I don't do anything else. I need to be surrounded by beauty. I need to be surrounded by beauty. I've got my body. People think I'm baba. I've got it. I need to be surrounded by beauty.